Transcrição e Legendas Pedro Negri Ele deve levar até o que o Tombstone estiver movendo Tombstone Esse cara é a dor de cabeça morta Velho impermeável, mas zero ética é igual a problemas Espero que ter um desmanche seja pior das atividades dele Ali, aquele caminhão Fazendo um passeio de domingo? Ah, merda! É o Spider-Man! Chama em reforço! Eu vou acabar com o que é seu lixo Alguém dá um tiro nele! Sarama, a gangue toda vez Vou acabar com isso A gangue já era Vamos ver o que tem no caminhão Hum, recipientes de produtos químicos Mas estão limpos Parece que vieram da usina da Alchemax no Harlan Mas o que tinha dentro? E esse som indica o fim da nossa rodada Vou passar na Alchemax quando puder Para descobrir o que tinha nos tonéis O Tombstone está armando alguma coisa Provavelmente ilegal Certamente perigosa Hum, boa hora Os homens do Tombstone estão carregando materiais novos Pra quê? Ele voltou a mexer com drogas? Estão com armamento pesado Vai ser melhor se eu ficar quieto Cadê todos os seguranças? Parece uma cidade fantástica Chefe, senhor Malu Se alguém aparecer, pode Vem, não vi alguma coisa Você acha que é seguro ficar perto desses produtos? Mas seguro que fica perto do chefe Se a gente fizer merda Se mexe Ei, vocês não são farmacêuticos registrados Deu pra perceber pela falta dos alertos Não, não vi alguma coisa Não, não vi alguma coisa Me livrei dos homens do Tombstone Agora vou ver o que tem nos tonéis Deox 3? O Tombstone não foi exposto a esse produto quando era criança? O que ele está fazendo com isso? Acho que esse negócio não é pra asma Mais homens, mais drogas Alguém tem que ensinar esses caras a não ceder a pressão dos amigos O que ele está fazendo com isso? O que ele está fazendo com isso? O que ele está fazendo com isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tenho a sensação de que os inaladores e o Diox 3 são relacionados. Seria bom analisar um inalador para descobrir o que está rolando aqui. Beleza, o que tem aqui. Diox 3 com anfetaminas especiais. Ótima receita para invulnerabilidade temporária. Estou impressionado e preocupado. Se isso cair nas ruas, vai ter um mercado enorme. E o Tombstone seria o único fornecedor. Acho que eu posso sintetizar um antídoto. Será que tem equipamentos de laboratório naquele caminhão? Hora de um pouco de ciência artesanal. Pronto. Dose única do antídoto. Só preciso testar. Acho que vou visitar o Tombstone no desmanche. Hora de parar o Tombstone. O furioso chefão das drogas bebia sozinho. Deve sair um poema disso. Você saberia melhor que eu. Nunca gostei muito de literatura. Como você conseguiu seu social, mano? Eu sou o melhor da área. Eu não vou atrás. As pessoas é que me acham. Olha, se você quiser se afrontar a mim, a gente pode tocar o terror. Tá, estou lisonjeado. Mas isso de explorar o som... não me cai bem. Posso ficar dias batendo no Tombstone e ele nem vai sentir. Será que o antídoto funcionaria não? Rapazes, venham aqui. Lembra da última vez que rolou essa parada? Seu joelho se recuperou? Dói quando chove, mas fora isso, tá ótimo. Obrigado por perguntar. Não posso usar o antídoto sem eliminar a gangue do Tombstone. Sem o que eliminar os homens? Gostou do meu produto? Já fiz o seu nome. Seu departamento de marketing inventou esse nome? Eu não sou do departamento de marketing. Não, não sou do departamento de marketing. Oh Cámona! E aí, você não quer dar uma pausa, né? Ah, Rony, cansou? Alguém não está com a academia. Atenção, estou quase. Atenção, estou quase. Atenção, estou quase. O que foi essa porcaria que você usou em mim? Eu estou meio esquisito. Na verdade, você está me machucando? Não lembro a última vez que eu falei isso. Bem-vindo à experiência humana, Rony. Nossa, minha língua está... É normal ficar com a língua assim? Ah, é, certeza, 100% normal. Eu acho. Bom dia, Lony. Eu quero te encontrar fazendo... Fazendo sopa para os pobres ou algo assim. Ah, quando sopa der dinheiro, eu entro nessa. No fim das contas, é disso que eu gosto. Grande luta, grande desafio. Nós somos pessoas muito diferentes. Podemos dizer que seus dias de chefão das drogas acabaram? Por favor, por favor. Claro. Por hora. Mas foi uma boa carreira. Eu não descreveria assim. Ah, isso é novidade. Seria demais esperar que você pegasse mais leve, agora que é, sabe, mortal? Hum... Nem pensar. O risco de morte só aumenta a adrenalina. Belo gancho de esquerda. Estou ansioso pela revanche. É ou não? Hum... Eu gosto de você. Nossa, isso foi dramático. Quanto tempo será que os poderes do Compton vão ficar suprimidos? Acho que não o suficiente. Tá bom por enquanto, Pete. Tapinha nas portas por isso. Já tinha visto o incêndio daquele jeito. Fogo químico. Vai saber o que tinham nesse lugar. É, eu achei que era só uma loja de bicicletas. Cut through there.